Sinto muito, Kirk. Mas este é o lugar certo pra você. Eu só queria ajudar as pessoas. Me matei a única coisa que eu amava. Não foi você quem fez essas coisas. Acredito que nunca quis machucar ninguém. Mas eu fiz. Nada pode mudar isso. Sou uma aberração. É um monstro. Deveriam me deixar apodrecer aqui. Alguém viu aqui de dar anarquia? O garoto ia adorar isso. Tirar essa máscara foi um grande. Parece que vamos precisar de um vidro mais grosso na próxima. Temia que isso acontecesse. Cash deu alguns tiros, mas foi rápido demais. Não temos como parar aquela coisa. Feliz Halloween, hein?